Olá pessoal, sejam muito bem-vindos aqui ao canal. E então hoje eu trago um vídeo sobre perguntas e respostas. Basicamente, no Instagram pedi-vos para fazer algumas perguntas e eu já tenho aqui grande parte das perguntas. Não sei se vai dar para responder a tudo, mas à grande maioria vai dar. Vamos começar, porque é para não perder muito tempo, porque já sei que vou falar muito. Vocês já sabem como é que eu sou eu, portanto vou falar muito já com a cita. Portanto, vamos já começar. A Ligia Henriques que perguntou Quais as diferenças no que notas em relação ao YouTube no qual iniciaste e ao YouTube de hoje em dia? E enquanto público sinto muita falta de quando os youtubers eram gente como há gente hoje só vez publicidade é um padrão de vida inatingível para a maioria das pessoas. Beijinhos. Beijinhos para ti, Ligia. Obrigada pela tua pergunta. Ou pelas tuas perguntas. Começando, assim, opá, tenta a resumir porque senão vou estar aqui muito tempo a explicar. Mas o que acontece? No que diz respeito ao YouTube que eu iniciei porque realmente eu lembro-me de ser das primeiras não digo que fosse, tipo, a primeira não terá nada a ver com isso mas foi na altura que estava quase toda a gente a começar. Os grandes do YouTube hoje em dia eu comecei na mesma altura. E o que eu senti é que nessa altura normal, acho que quem começava era sem grandes expectativas. Nós, obviamente, nos inspirávamos muito naquilo que acontecia lá fora e, obviamente, tínhamos aqui o bichinho e o sonho de que isto se pudesse tornar um emprego para muita gente mas a verdade é que como estava tudo ainda tão por explorar não havia grande expectativa. Era um bocado... Eu acho que era um bocado aquela coisa de pá, gosto de fazer isto, vou experimentar, vou-me divertir, vou ver no que é que dá. E acho que a grande maioria foi assim. Depois, mais tarde, obviamente, quem já começou já percebeu ok, eu aqui se trabalhar bem, se eu tiver um bom material, se eu tiver tempo para posso construir algo mais. Quem começa hoje em dia, claro que vai haver sempre de tudo vai haver gente que vai ter diferentes intenções mas, claro que muita gente já vai naquela de pera lá, eu aqui posso ganhar umas guitas e tal e se calhar pode começar com as intenções não tão naturais do que quando era no início do YouTube. No entanto, já respondendo à tua segunda pergunta no que diz respeito àquela questão de os YouTubers ou Instagramers ou bloggers, seja o que for, serem pagos para falar sobre alguma coisa eu não acho mal, sou-te sincera, não acho nada mal não acho que aqui haja nada de errado, pelo contrário acho que é isto que faz sentido no entanto, isto é muito lógico como qualquer outro emprego que tu possas imaginar qualquer empresa, tu vais ter os bons colaboradores os maus colaboradores vais ter aqueles que são corretos, que têm princípios como vais ter aqueles que não e tu vais encontrar isso sempre em qualquer lado e no YouTube, igual obviamente que isto aqui é uma comunidade vocês estão aí desse lado, mas quem está deste lado podem ser pessoas como eu que na verdade nós não fazemos disto de profissão poderei vir a fazer opa, nunca se sabe, gostava então, why not? mas há sempre este, percebes esta questão de de pessoal que ou ainda não chegou lá ou se calhar nunca vai chegar lá porque há muita gente que nunca vai chegar a ser profissional nisto e há aqueles que já fazem da vida deles isto e a verdade é que isto é preciso muito tempo que isto dá muito trabalho gravar vídeos eu só estive duas horas só a montar o cenário e mesmo assim está uma valente não é, tipo, não tens noção do trabalho ou melhor, quem trabalha nisto sabe o trabalho que dá as horas que nós perdemos é mesmo um trabalho, percebes? e realmente eu acho muito bem que as marcas paguem alguém para falar de um produto deles mas a questão aqui é a seguinte imagina, eu tenho aqui este relógio é um relógio, é que tirei e se eu quiser falar deste relógio se eu falar aqui neste vídeo e se a marca me pagar o que acontece? se de não sei quantas pessoas que vai ver este vídeo 5, 5 vão comprar 5, 10 no máximo 10 pessoas vão comprar este relógio eu estou a dar lucro à marca eu estou a dar lucro à marca a marca vai ganhar porque eu falei portanto eu acho mais que justo pagarem porque eu estou a ter trabalho primeiro estou a vender e segundo estou a ter o trabalho todo por aqui imagina que tiro foto estou a gravar um vídeo portanto eu acho muito bem agora se tu como influencer estás a falar de um produto que tu não acreditas que sabes que aquilo não vale nada aí é outra coisa mas eu acredito que a grande maioria obviamente que vais ter sempre gente que vai fazer que vai fazer vai fazer isto só para ganhar dinheiro claro que sim em todo lado em todo lado é assim mas eu acredito que a grande maioria porque a lógica também é essa tu tens um canal tens um instagram seja o que for tu vais representar vais ter gostos teus e tu vais ter que experimentar as coisas eu já disse que não a muitas marcas eu tenho a certeza que imensas outras youtubers e bloggers já disseram que não a algumas marcas que não se identificavam agora se eu sei que um produto não vale nada que aquilo faz mal ou que opa obviamente que eu não vou falar nisso mas esta questão do que tu vais dizer ou não já é uma questão muito pessoal e de princípios e depois aquela questão do do que sentires um bocado porque é verdade nós o facto de falarmos de tanta coisa não é? de tanta roupa maquilhagem comida viagens faz com que uma pessoa se sinta um bocado impotente e parece que tu também não consegues atingir isso mas depende da perspectiva tu como espectador como pessoa que está a consumir aquela informação tens de ter a capacidade para filtrar aquilo que te importa não podes obviamente ter tudo o que aquela pessoa tem porque senão nós também vivíamos numa numa satisfação constante porque estamos sempre a ser bombardeados com ou até um próprio amigo um amigo pode pode dizer olha comprei esta camisola e tu própria não podes ficar tipo ah também queria estás a entender? acho que acaba por ser um bocadinho e eu sinto isso atenção quantas não são as vezes que eu olho e tipo oh quem me dera? poxa e eu também trabalho tanto e merecia estás a entender? essa questão de quase nos sentirmos um bocado tipo também merecia também queria ou então acabas por mesmo involuntariamente ter desejos sobre aquele produto e às vezes não podes ter nós temos de ser conscientes e saber filtrar toda essa informação não é fácil eu falo por mim quantas vezes não sou tentada a comprar imensa coisa e a ter porque é verdade a sociedade faz com que a gente sinta essa necessidade de ter muito mas acho que cabe um bocadinho a cada um de nós também saber filtrar essa informação e pronto e é isso eu espero que tenhas ficado esclarecida quanto a esta questão e tenho certeza que se calhar há muita gente desse lado acho que eu gostei muito da pergunta porque acho que é um tema que muita gente também deve ter esta curiosidade portanto adorei a pergunta obrigada e espero que tenhas gostado da minha resposta Ana Leonor Silva que diz que está muito feliz por ter voltado por eu ter voltado obrigada do que é que sentes mais falta no YouTube sentes que ainda há espaço no YouTube e anda ou anda tudo a fazer mais do mesmo em relação ao estúdio qual o balanço até agora positivo ou super negativo do que sente mais falta no YouTube basicamente é isto é poder gravar é poder falar à vontade é uma coisa que eu me identifico e poder também ter o vosso feedback e poder comunicar com vocês e saber que vou estar a dar dicas a alguém ou que vou estar a comunicar com alguém acho que isso é tipo é a melhor coisa que existe depois naquela questão de sentes que ainda há espaço no YouTube ou que anda tudo a fazer mais do mesmo é assim se somos realistas hoje em dia graças a Deus já somos uma comunidade grande portanto não é que alguém chega aqui e vai inventar e fazer 30 por uma linha ninguém vai chegar e fazer coisas extremamente novas eu acho que acabamos todos por ter que fazer um bocadinho do mesmo é normal inspiramos uns dos outros fazemos vídeos semelhantes agora aquela questão de nós podemos todas 5 pessoas podem fazer exatamente o mesmo vídeo mas somos todos tão diferentes que eu acho que ninguém substitui ninguém ninguém tira lugar em ninguém portanto o que eu estou aqui a dizer hoje imaginemos que eu estou a falar sobre uma base X outra pessoa pode falar sobre essa base X mas a opinião dela pode ser diferente da minha portanto acho que somos tão particulares que sinceramente há lugar para toda a gente cada um é como cada qual portanto acho que ninguém tira lugar em ninguém e acho que por isso qualquer pessoa é bem-vinda a este a este mundo do Youtube ou Instagram ou blog ou seja o que for depois relativamente ao estúdio o balanço até agora bem o estúdio o balanço ainda é tudo muito recente portanto não sei dizer muito bem o que é que eu posso concluir porque ainda há muito para fazer muito, muita coisa para fazer portanto agora basicamente posso dizer que estou assustada porque é sempre um susto muito grande quando nós arriscamos assim abrir um estúdio nosso um negócio nosso portanto é assustador para já é assustador mas também tem sido muito bom estes 3 meses são os 3 meses mais críticos porque vocês como devem imaginar a maquilhagem é muito sazonal portanto são meses um bocadinho mais parados meses que de certa forma vão servir um bocadinho para eu me organizar no entanto há sempre uma renda para pagar portanto há que ter entrada de câmbios porque é mesmo assim temos que ser realistas não é isto? um negócio e eu não vivo de ar e vento mas para já está a correr bem mas é muito assustador e é isso que eu te posso dizer assim no geral obrigada pelas tuas perguntas ah, tinha aqui uma menina que é Ana Macieira que diz fala da Foxy como é que tomaste a decisão de a ter pequena de onde é que veio como é que ela é além de super fofa e fotogénica bem, ela está ali a dormir e vou buscar só para vocês verem então, esta é Foxy dá beijinho à mamã ela dá-me muitos beijinhos portanto, a Foxy a Foxy tem uns 3 mezinhos e meio não é? é? a Foxy é uma gatinha eu vou pô-la que ela estava a descansar todinha vai lá a Foxy é assim, primeiro eu não sou se é que isto se possa dizer mas eu não era uma pessoa muito de gatos nem sou, sinceramente não é uma coisa que não é um animal que me puxa assim muito que digam ai que fofinho e tal nunca fui eu sou mais de cães isto estou eu a ser sincera porque fico muito mais encantada com cãezinhos do que com gatos mas a questão de adotar a Foxy foi mesmo uma coisa que surgiu assim do nada eu nem tinha pensado nisso a Foxy é filha de uma gata que está em casa do Mário dos pais da mãe do Mário portanto existe a Chica que é uma gatinha toda preta e a Chica teve 3 bebés e só sobreviveu a Foxy eu conheci a Foxy ela tinha pai um mesinho e bem não sei não sei muito bem como é que surgiu mas tipo eu olhei para ela achei a coisa mais fina de sempre e perguntei ao Mário disse ao Mário se lássemos lá para casa como é que era ele disse oh estás maluca e não sei o que depois começamos a conversar um bocadinho e pensamos que pronto se calhar era uma coisinha boa para acrescentar à nossa família e ela hoje sem dúvida que é o nosso bebê e é um âmbito diferente totalmente diferente do meu Ruka porque quem sabe eu tenho um cão em casa dos meus pais portanto ele é o meu irmão é completamente diferente mas a Foxy preenche completamente a casa é muito bom ter a nossa filhinha e é brincalhona é medinha dá muitos beijinhos ela adora dar beijinhos e pronto e a nossa bebê e estamos muito felizes com a nossa com a nossa pequenina está ali toda contente a dormir obrigada pela tua pergunta tem uma menina que é a Mara P13 de onde és neutral? acho que vi num stories de que és de Vila Real e se assim for estamos na mesma terra bem é assim Mara eu não eu nasci em Carvalhosa sou de quer dizer agora estou a viver em Passo de Ferreira mas pronto sou mais ou menos desta zona no entanto a minha família da parte do meu pai eu tenho lá família em Vila Real na Campiã portanto eu vou muitas vezes lá e também me sinto um bocadinho da terra lá de cima portanto apesar de não ser natural de lá mas tenho família lá e adoro estar na Campiã identifico-me mesmo muito mais obrigada pela tua pergunta mais Luísa Mentes quais as tuas marcas preferidas de maquilhagem? by the way adoro os teus looks ai obrigada bem a nível de maquilhagem olha posso dizer que Urban Decay Too Faced mais são as minhas duas preferidas se calhar gosto muito por exemplo da NYX não tanto a nível profissional mas a nível pessoal e dos workshops adoro a NYX acho que tem mesmo imensas coisas ai sei lá assim tantas eu não sei há tantas marcas que eu gosto mas não sou muito por exemplo aquela pessoa de Dior Chanel não sou muito dessas marcas são muito mais de marcas tipo de Anastasia são muito mais de L'Oraq Benefit essas marcas assim acho que são mais disto bem a Sandrinha Sandrinha tu exageraste nas perguntas tanta pergunta deixa ver assim de repente então a Sandra Faria Cardoso ela é uma querida uma pessoa que me acompanha já há imenso tempo e já a tenho como amiga e ela fez imensas perguntas deixem-me ver o que é que eu posso daqui tirar como foi o ano 2017 como é o balanço de tanta mudança na vida as mudanças nem sempre são fáceis porém de nada pronto a nível de mudanças este ano realmente o 2017 foi mesmo um ano de mudanças eu no início do ano mudei-me cá para casa portanto independência é a melhor coisa da vida que vocês podem ter ter a minha casa realmente foi fantástico portanto para mim a nível pessoal eu sozinha como a minha relação com o Mário João foi a melhor coisa que nós fizemos depois abri o estúdio também e estou-me a dedicar só à maquilhagem portanto tem sido realmente muito assustador mas muito bom ao mesmo tempo portanto foi um ano de muita viragem de muita realização de muito medo também mas adoro adorei o ano 2017 ok fala-nos do Youtube até que ponto deixou de ser uma prioridade para ti e se pensas voltar um dia bem no que diz respeito ao Youtube eu tive que deixar o Youtube porque no momento em que tu tens que pagar contas no momento em que tu tens que focar no teu trabalho ou nos teus trabalhos quando tens dois trabalhos por exemplo não há margem para infelizmente não há margem para estar a trabalhar uma coisa que não me está a dar dinheiro porque eu preciso se eu tenho que pagar contas se eu tenho que ter o meu boost de financeiro para poder evoluir tive que fazer as minhas escolhas e portanto olha eu tive que pegar no Youtube e encostar um bocadinho por muito que me doesse que doeu muito e ainda dói eu tenho esta mágoa de não poder se calhar ter crescido ou dedicado da forma que eu gostaria de ter feito mas a vida é assim temos que muitas vezes pôr coisas de lado às vezes sonhos de lado porque a realidade chama-te é mesmo assim e espero voltar sim e gostava de voltar a 100% gostava não gosto de fazer promessas eu acho que já fiz promessas a mais portanto não vou estar aqui a prometer nada filhos a Sandra está a perguntar se do que diz respeito se é a curto prazo se penso nisso se há coisa que eu quero ser é mãe e isso eu não escondo ninguém todos os meus amigos sabem disso as minhas amigas já sabem que eu ando com o meu relógio meu Deus elas começam logo todas a dizer que eu tenho mas é que fazer um filhote mas pronto tudo a seu tempo apesar de por um lado aquela tal história de pá estás à espera que chega o momento perfeito isso nunca vai chegar eu sei disso eu sei que nós não podemos estar à espera que venha um momento em que é perfeito para ter um filho porque isso provavelmente nunca vai existir no entanto os meus planos agora são outros pelo menos até outubro porque eu até outubro quero trabalhar muito seja no youtube seja na parte da maquiagem vou dar tudo e mais a uma coisa tenho mesmo esse objetivo de trabalhar muito é o meu principal foco eu não quero saber de mais nada neste momento só quero trabalhar muito seja no youtube como na maquiagem nos workshops seja o que for em projetos de profissionais é isso que eu quero quero trabalhar a 100% em outubro o meu plano é tenho duas já retirei já fiz duas semanas de férias mesmo eu tenho que definir já por causa das noivas porque são tantas noivas que se eu não defino já um período que não vou estar cá eu não tenho férias portanto eu este ano já não tive férias este 2017 portanto para o ano eu preciso mesmo de descansar e então no final de a meio de outubro as duas semanas a meio de outubro eu vou fazer uma viagem mas tipo quero mesmo fazer aquilo que eu mereço quero descansar quero conhecer quero me divertir quero aquilo que eu já preciso há muito tempo já desde os meus 18 anos que trabalho muito e ainda não tive nenhumas férias assim de descanso merecidas portanto até lá hoje eu estive a trabalhar e férias e depois os filhos logo se vai ver quando é que vão encaixar porque também não é uma coisa que eu acho que se possa planear assim à risca porque ter um filho por muito que tu aches ok se calhar agora ou se calhar no final do ano mas pode chegar essa altura e não ser o momento certo ou até ser antes não sei e depois tem que ser uma coisa que acaba por surgir acho que vai chegar um momento em que vai ser o momento certo mas sim quero muito ser mãe Moon It's My Heaven é assim que se chama ela perguntou porque começaste a gravar para o Youtube como começaste a tua vida no mundo da maquilhagem gostas mais da tua vida neste momento ou da tua vida há 10 anos atrás quais as maiores mudanças que fizeste nos últimos anos até a nível profissional como pessoal como consegues ter tão linda que fofa bem tem muitas perguntas então rapidamente para não estarmos a perder muito tempo como é que eu comecei a gravar os vídeos do Youtube basicamente para vocês seria assim só uma geral eu comecei isto tudo muito antes do Youtube como é que foi basicamente toda a gente todos os meus amigos minhas amigas me perguntavam tipo Tânia que base é que eu devo usar ou Tânia tipo a nível de maquilhagem faziam imensas perguntas e eu como estava cansada de responder constantemente ao mesmo eu decidi opá se eu criar um blog e eu já seguia imensos blogs opá se eu criar um blog eu vou ter se alguém me perguntar eu já tenho a resposta dada é só enviar e ir para toda a gente ou seja achei que era uma plataforma mais fácil para chegar a toda a gente que me fazia as perguntas depois aquilo começou a crescer e eu acabei por sentir o pessoal começou a pedir também vídeos e eu o Mário João como este material é dele ele tem uma empresa de multimédia portanto eu falei com ele e disse olha e se experimentássemos gravar um vídeo e pronto é assim eu não tinha jeito nenhum para estar em frente a uma câmera sou sincera e não quer dizer que tenha agora mas eu gostei e como gostei e olha continuei e a coisa correu bem mas depois parou porque nem há que trabalhar em outras coisas mas como começaste a tua vida no mundo da maquilhagem o mundo da maquilhagem eu desde miúda que adoro pintar desenhar portanto vem muito por aí tem muito a ver com apartarte e depois comecei a maquilhar as primas as amigas mais este mais aquele até que fui despertando de forma muito natural na minha altura nem sequer se pensava muito nisso foi uma coisa que aconteceu muito naturalmente sinceramente eu nunca tive o objetivo de ser maquilhadora foi uma coisa que aconteceu Gostas mais da tua vida neste momento ou há 10 anos atrás? Sem dúvida agora sem dúvida eu há 10 anos atrás tinha 17 e eu não tinha paciência nenhuma para o tempo de adolescente a altura da adolescência para mim foi tipo eu só queria ser adulta sempre eu diverti me fiz o que tinha a fazer mas sempre quis mesmo muito ser adulta portanto gosto imenso de como estou hoje em dia acho que me sinto realizada estou mais próxima de conseguir aquilo que eu sempre quis portanto sem dúvida que gosto muito mais da minha vida hoje em dia do que há 10 anos atrás depois as maiores mudanças que fiz nos últimos anos a nível profissional e pessoal olha eu acho que a nível pessoal foi sem dúvida a minha pessoa a forma de ser de estar eu acho que evolui imenso que luto muito mais para manter humilde todos os dias porque eu tinha assim o nariz um bocado empinadinho e então foi uma coisa que eu tipo me esforcei muito para perceber dizer que não sou ninguém não sou nada especial e então esta luta percebes esta questão de eu querer ser melhor todos os dias de fazer melhor pelas pessoas pelo universo saber que se eu faço alguma coisa de errado eu também vou receber de errado portanto acho que essa evolução percebes como adulta basicamente uma pessoa começa a ficar adulta e o meu esforço para me tornar uma pessoa melhor luto todos os dias porque nós temos a nossa personalidade e quando é muito vincada quando temos aquele feiti muito vincado é preciso tu lutares todos os dias para dizer não, pá, muda não, não reages assim não, tens de ter portanto nesse aspecto sem dúvida a nível profissional basicamente foi sinceramente foi agora assumir de uma vez por todas que a minha vida é isto que a minha vida é a maquilhagem é a formação se calhar as redes sociais não sei esta parte mais assumir que é mesmo isto e não fugir porque eu acabava por fugir um bocado e me refugiar no coitadinha e é uma realidade eu tive que amanhar com muita coisa e ganhar dinheiro e ganhar dinheiro muitas vezes significou para mim trabalhar em muitos outros sítios que não gostava mas pronto lutei para chegar até aqui portanto, já mudou muita coisa mas acho que acima de tudo foi aquela questão pessoal de evoluir como é que eu consigo ser tão linda? não sei como é que tu vês tão mal? rapariga obrigada um beijinho depois Patrícia Vilaça acho que é sim vou fazer algumas perguntas ok desde que tiraste o teu curso vives só da maquilhagem? não não de todo e digo já eu não gosto de ser má e não me interpreta isto mal mas não é mesmo nada fácil viver da maquilhagem e eu ainda agora estou aqui borrada de medo porque estes 3 meses são meses mais baixos não é fácil não venham com tretas não venham dizer que é tudo mar de rosas porque não é ser maquilhadora é difícil fazer disto hobby tranquilo qualquer um faz vês uns vídeos no youtube está-se bem tem jeito bora para a frente fazer disto hobby é brutal acho muito bem bora para a frente mas o que eu aconselho sempre a muita gente que me pergunta vocês não deixem de ter o vosso trabalho principal se vocês trabalham seja o que for querem fazer maquilhagens comecem aos pouquinhos façam aos fins de semana quando podem nas vossas folgas mas não arrisquem logo deixar tudo porque é mesmo é mesmo complicado pode correr bem mas também pode correr mal então se nós fizermos aos pouquinhos vamos ganhando experiência não perdemos aquela fonte financeira principal vamos ganhando os trocos vamos ganhando capacidade vamos ganhando nome e se chegar ao momento em que percebemos ok, agora posso viver só disto aí arrancamos eu acho que é importante principalmente nesta área é preciso fazer as coisas assim um bocadinho ponderadas portanto não vivi logo de todo da maquilhagem logo a seguir ao curso tivesse de conciliar com o trabalho sim muito meu amor tico de trabalhar em muitas outras coisas e tive aliás eu no ano 2015 tive mesmo que parar com a maquilhagem porque o trabalho que eu tinha não conseguia conciliar portanto como vejo não é uma tarefa fácil relativamente ao estúdio o que mais difícil para ti na parte de iniciar do teu negócio parte burocrática ou financeira etc como foi o processo não é fácil eu não vou estar aqui a explicar essa parte porque obviamente são questões um bocadinho mais pessoais e não são mais privadas mas não é fácil isto tudo não é não é do todo fácil nem está a ser fácil não está a ser um mar de rosas a vida não é um mar de rosas não é aquilo que nós postamos só no Instagram são tudo desafios mas bora para a frente é assim que tem que ser pronto eu acho que esta é mesmo a última pergunta que é da Ana F de Figueiredo que pergunta Olá Tânia já te sigo há imenso tempo e adoro o teu trabalho obrigada a minha pergunta é tu e o Mário João pensam em casar se não tu gostavas beijinhos beijinhos fizeste-me uma pergunta que eu acho que muita gente deve ter curiosidade ora bem é assim tanto eu como o Mário João não temos assim aquela coisa aquela ideia de casar não está bem não é nada que esteja nos nossos planos principalmente da parte dele eu acho que ele não é acho tenho certeza ele não quer mesmo casar eu é assim eu vou-te ser sincera eu não imagino ter aquele casamento clichê não é de todo uma prioridade não é de todo um objetivo não é algo que eu queira tipo ah quero mesmo casar nunca nunca pensei muito nisso nunca quis assim tipo nunca tive aquele sonho acho que tenho o sonho eu não tenho o sonho mas é assim eu também não sou aquela pessoa a dizer tipo ah eu nunca vou casar acho que isso é muito não se deve dizer isso porque eu acho que a vida dá tantas voltas que se calhar amanhã já podes ter outra coisa que te que te possa chamar para isso é assim não vou mentir que imagino um casamento já depois de ter filhos também em que os filhos possam ir ao casamento imagino um casamento uma cena assim tipo um sunset uma coisa tipo toda a gente vestida de branco uma cena super descontraída nada de mesinhas e toda a gente senta nada de foguetes nada daquelas coisas clichê que toda a gente faz nada disso não me imagino mesmo a fazer uma coisa dessas mas já imagina uma coisa assim mesmo descontraída uma festinha muito 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 simples com as pessoas mais chegadas mas sinceramente não é nada que eu que eu tenha planeado mais uma coisa que é assumida assim ter filhos é muito mais isso do que casar e pronto pessoal ai eu acho que falei imensa coisa espero que vocês tenham gostado e que tivessem ficado assim com um update também do que é que se passa na minha vida porque acho que deu também para fazer assim um pequeno resumo e terem também a minha opinião sobre alguns temas assim que às vezes são um bocadinho polémicos no que tem respeito ao youtube e ganhar dinheiro com isto e como é que é como é que não é eu acho que é tudo muito simples muito fácil de interpretar como tudo na vida há gente boa e há gente má e vocês vão encontrar isso em todo o lado portanto é preciso saber filtrar as coisas acho que é só é esse o segredo e espero que tenham gostado deste vídeo coloquem like se acharem que que vale a pena partilhem com os vossos amigos ou com as vossas amigas e subscrevam o canal caso não sejam subscritos ou então partilhem com os vossos amigos que é para termos mais subscritores e podermos evoluir e eu fazer mais vídeos para vocês obrigada por estarem desse lado por ainda acreditarem em mim e espero que em 2018 vos possa dar um bocadinho mais e que vocês possam dar umas boas gargalhadas aqui comigo no canal obrigada por estarem desse lado um beijinho e até ao próximo vídeo e até ao próximo vídeo e até ao próximo vídeo e aí